Bola na direita, nossa o cara, gente é muito feio esse jogo, o cara passou correndo e esqueceu de dominar a bola, meu Deus do céu Tapa na linha de fundo é tiro de meta, velho, tá de sacanagem, a vontade que eu tenho aqui do fundo do coração é de falar um palavrão, velho Falar assim, ó, vai se estudo pra aquele lugar, pra fazer uma merda dessa aí, bicho, tô perdendo a paciência, velho Ah, não tem condição não, hein, mano, ninguém tem sangue de barata, Lázaro Gondinho, por quê? O Val usa máscara, é algo específico, é, proteção, óbvio Mas tamo junto, velho, ó, velho, a vontade mesmo é de apelar, irmão, porque não tem condição Ô, Luciano, nitidamente os caras não querem, não tão afim, tá escancarado e vai terminar o jogo agora, hein Vai terminar, acaba essa merda aí também que ninguém tá aguentando mais nada, não Fim de papo, no, nem sei onde fica essa merda aqui mais uma vez, no Rio Grande do Sul Brasil de parada zero, Cruzeiro zero, mais uma atuação ridícula, Luciano Péssima atuação aqui, Diogo Obrigado Obrigado